O tema que tem a ver com o debate que existe nesta altura em termos de sociedade portuguesa e que tem a ver com o ensino público e privado, Luís Vilhenes, é uma questão que a nível nacional, enfim, tem gerado alguma polémica, alguma controvérsia pelas decisões que o Governo da República está a tomar de priorizar aquilo que é o dinheiro público para o ensino público em detrimento do privado. Sim. Por acaso, relativamente a esta situação, eu acho que não há muito a dizer. Vamos lá ver. Os contratos de associação são mecanismos de Estado para suprir dificuldades na rede pública, na rede de ensino público, nas escolas públicas. Se, por acaso, essas necessidades forem supridas, portanto, se de facto, ou devido ao número de alunos, ou devido à melhoria da rede pública, a partir de certa altura, deixa de ser necessário haver esses contratos de associação. Uma das coisas que o Primeiro-Ministro já garantiu é que os ciclos onde estão os alunos irão acabar esses contratos. Portanto, a fim desses contratos, a fim desses ciclos, não sendo necessário, não me parece que seja interessante aplicar o dinheiro do Estado, portanto, em escolas particulares. Estamos aqui, portanto, claramente uma decisão, uma opção claramente política, no sentido de privilegiar o ensino público. Sim, mas é isso que está... Quando aqui, quando no passado, existiam os dois sistemas, o público e o privado, existiam de forma em que se compatibilizavam. E vão continuar a existir. Aliás, uma das coisas que, por exemplo, o Primeiro-Ministro disse numa das últimas plenárias foi que, eventualmente, vão passar a haver outros contratos de associação, por exemplo, relativamente ao ensino pré-primário. Porque há, de facto, intenções do Governo de caminhar para o ensino pré-primário fazer parte da rede pública... Ser generalizado. Exatamente. E, portanto, aí vai ser preciso. Esses contratos vão ser precisos. Agora, vão ser... vão consistir a continuar, porque não há rede pública de infantários que consiga... Corresponderem em todo o país. Portanto, isso vai continuar a existir. Agora, não estamos a falar aqui sequer de montar outro sistema de ensino, de garantia de... portanto, do ensino para todos os cidadãos. Por exemplo, com o cheque de ensino ou uma coisa do género. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de contratos de associação com escolas, entre o Estado e escolas. E não individualmente, por exemplo, para alunos. Isso era outra discussão qualquer. Esta não. Portanto, eu esta aqui parece-me relativamente simples. Não, não tenho... Estamos a falar, no fundo, daquilo que são os custos da educação. Que, eventualmente, o Governo considera que conseguem ser menores, sendo no ensino público, do que propriamente com estes contratos de associação. Vamos lá ver. O Estado monta uma rede de... De ensino público. De equipamentos para... Portanto, para o ensino público. Tem contratados uma série de professores que fazem parte da função pública do Estado. Não vejo por que razão é que tem que, agora, pôr ao lado, em concorrência com o ensino público, dar dinheiro ao privado para entrar em concorrência ao lado com o ensino público. Não vejo.